Então, eu acho que quem ingressa na carreira, quem pensa o direito do trabalho, tem que ter consciência de que o direito do trabalho não é um direito estático, ele tem uma dinâmica que é própria dele. E é uma dinâmica, contrariamente ao direito civil, que é mais estático, ele tem uma dinâmica que é própria dos movimentos sociais, das crises. Então ele se ajusta a cada momento em que a sociedade está vivendo. E o veículo de comunicação não é nem sempre a lei. O momento de, o veículo, digamos assim, de pacificação desses conflitos, ele não está na lei. E está onde? Está nas negociações coletivas, está nos sindicatos, está na própria empresa, num momento de consertação entre trabalhadores e empresa, porque não adianta também, quando se fala em sindicato, dentro da nossa estrutura sindical do modelo que nós temos, ele é desvinculado dos interesses diretos dos trabalhadores. Porque o sindicato, ele atua dentro da nossa estrutura em nome de uma categoria. E quando você fala em nome de uma categoria, você inclui empresas que têm situações econômicas diferentes. Então, é como se fosse a lei, que é feita para todos, mas não serve para ninguém. Então, quando o sindicato fala de categoria, por exemplo, metalúrgico, ele não está cuidando do martelinho de ouro. Embora, ele trate, quando ele fala da categoria, inclusive do empregado do martelinho de ouro. Então, é uma condição diferente, que não poderia ser equiparado, na minha avaliação, ao metalúrgico de uma grande empresa. O senhor está dizendo que o advogado trabalhista, hoje em dia, ele precisa ter capacidade de negociação? E o senhor acha que as escolas de direito atendem a essa demanda? Então, eu acho que quando eu digo que o advogado trabalhista tem que ter capacidade de negociação, e digo que o direito do trabalho não é um direito essencialmente positivado, é que o profissional da advogacia trabalhista, ele tem que ter um perfil de negociador. E negociador, mas não é um negociador de conteúdo jurídico que saiba negociar, sim, que a lei seja o fundamento da sua fala. Porque nessas relações coletivas, o profissional do direito, e isso eu digo sempre para os meus alunos, o profissional do direito do trabalho perdeu, veio perdendo ao longo do tempo, um campo de trabalho muito importante, que é o campo da negociação. E aí esse campo da negociação foi tomado por negociadores. Que não são advogados. Que não são advogados, mas que têm habilidade na negociação. Quando termina a negociação, chama o advogado para colocar o que negociou em termos jurídicos. Porque o advogado tem aqui a peça do gado de briga, né? Que é aquele que vem para uma reunião, se ele tem embaixo do braço e sempre com o cartão vermelho na mão. E não é isso. As negociações coletivas, os conflitos coletivos não exigem de um profissional do direito, do trabalho, uma aplicação da lei insistentemente. Porque as situações de conflito, elas têm que ser flexibilizadas para serem solucionadas. Isso é um desafio para os jovens advogados de hoje, tendo em vista a formação em geral do direito no Brasil? Eu penso que é um desafio, sim. Porque a escola de direito, ela é uma escola que, como é uma escola de direito, obviamente, ela ensina a aplicação da lei. E as escolas de direito, algumas, têm um pouco mais de abertura, no sentido de mostrar um universo do direito do trabalho mais amplo, com uma possibilidade de outros campos dentro do mesmo ramo. porque, caso contrário, se você vira um aplicador de lei e você não se aprofunda no conhecimento das matérias, você acaba virando um despachante. Um advogado sem trabalhista, sem profundidade em que faz, ele é um despachante. Ele não consegue solucionar, atender uma demanda de um cliente, tanto faz ser ex-empregado ou empresa, enfim, ele fica num limite raso da advocacia trabalhista.